Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro assunto, dando sequência aqui a nossas aulas gratuitas. A gente vai falar hoje de gestão de processos, pessoal. Esse assunto aí que cai bastante na banca Sebrasp, quem vai fazer aí o teste unificado, seja você técnico judiciário da área administrativa ou analista judiciário da área administrativa, esses assuntos aqui de administração pública caem para os dois cargos. É exatamente a mesma emenda, pessoal. Então é importantíssimo que vocês estudem esse tópico 3, haja vista que a parte específica ganhou uma importância gigantesca na prova. Quem vai fazer para técnico, por exemplo, essa parte específica equivale a quase 74% do total da prova. E para quem vai fazer para analista, equivale a 76% do total da prova, a parte específica. Por que o analista equivale a isso tudo? Porque a prova discursiva, a redação, que é uma redação que versa sobre os conhecimentos específicos, ela vale 50 pontos. E se ela versa sobre os conhecimentos específicos, esses assuntos que vocês têm que estudar ganham uma importância ainda maior. para quem vai fazer para analista, lógico, técnico não cai a redação, não tem redação. Mas de qualquer maneira é importante porque é peso 2. Então assim, pelas análises que eu já fiz, a gestão de processos é o assunto que mais cai na banca Sebrasp, pessoal. Eu fiz uma análise aí da estatística, que eu mostrei o quanto essa matéria é importante. Eu vou até ver se eu puxo aqui para vocês, porque realmente, cara, essa matéria, ela realmente tem um peso muito grande na prova. Então assim, vocês precisam ficar atentos a esse detalhe, porque realmente, olha só, vou mostrar aqui para vocês na câmera. Não sei se está dando para enxergar aqui. Olha lá. Gestão por processo, que na verdade, assim, a banca faz uma confusão. Gestão de processos, por processo, vocês vão ver que não tem muita diferença, pelo menos pelo examinador, mas a gente vai ver que na prática existe diferença entre esses dois conceitos. Mas dentro aqui, da análise que eu fiz dentro do universo de administração geral, pública e gestão de pessoas, a gestão por processos ou de processo, digamos assim, é a matéria que tem maior incidência de questões na prova. Então isso reforça a importância de, de repente, você melhorar a sua escrita, fazer redações sobre esse tema, para que você realmente possa chegar competitivo nessa prova. Qual que é a minha ideia com essa aula aqui de hoje? A gente vai resolver 10 questões que eu selecionei da Sebrasp, sobretudo questões recentes. A gente vai passar alguns bisus aqui, algumas coisas importantes para vocês. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, eu já estou em um curso focado somente nos conhecimentos específicos. Seja para técnico ou analista, eu estou desenvolvendo aí uma metodologia, a mesma metodologia que eu vinha seguindo no meu canal, para quem não conhece, eu trabalho focado no edital de vocês. Diferente dos cursos tradicionais, eu faço um trabalho focado no seu edital, e na sua banca, e é um foco em questões. Tudo que eu trago aqui é baseado em questões, sobretudo questões recentes. E aí são questões da Sebrasp, de certo e errado, seguindo a risca o seu conteúdo programático. Tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos resolver questões, para a gente entender como que a Sebrasp tem cobrado essas questões aí. Olha só, galera. Essa questão 1, ela já fala assim. Julguem o item a seguir, a respeito de design thinking, de gestão por processos, e de ciclo PDCA. Então, você já vê que ela colocou ali, gestão por processos. E aqui no edital de vocês está gestão de processos. Não, cara, não cria muito, sabe? Não fica muito preocupado com isso, apesar de que é diferente. Qual que é a diferença? Vamos resolver isso logo de uma vez? Cara, gestão de processos, você melhora o próprio processo. A gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês uma imagem, que representa o que é um processo. Processo é isso aqui, galera. Em linhas gerais, isso é um processo. Você tem uma entrada, você tem um processo que acontece, ou seja, uma transformação de uma matéria-prima em uma saída, um serviço, um produto. Quando você fala em melhorar um processo, você está falando em melhorar essa cadeia produtiva. Isso é uma coisa. Outra coisa é gestão por processo. Gestão por processo tem muito mais a ver com gestão, gestão da organização. Então, a gestão dessa organização passa a ser orientada pelos processos. É uma gestão inovadora, uma gestão moderna. Essa é a grande diferença. Falou em gestão por processo, você vai lembrar de gestão. Você vai lembrar da forma como a organização é gerenciada. É algo mais abrangente, maior. Gestão de processos é algo menor. Tem a ver com tarefas rotineiras, aquilo que é um fluxo. É isso, tá bom? Ok. E aqui ele fala de design thinking. Que diabo é isso? Design thinking, cara? Aí ele fala assim, na etapa de protótipo, então, na etapa de protótipo, design thinking, a equipe seleciona oficialmente, oficialmente, as ideias mais produtivas à resolução do problema, por meio do uso de ferramentas como brainstorming, cardápio de ideias e matriz de posicionamento. Então, cara, se você for no Google, vamos colocar aqui, design thinking. O que é que ele fala? O que é design thinking? Ele fala assim, é um método para estimular a ideação e a perspicácia ao abordar problemas relacionados a futuras aquisições de informações, análise de conhecimento e proposta de soluções. Ele fala assim, é uma abordagem inovadora que utiliza métodos de sensibilidade do design para atender as necessidades humanas e transformar as ideias em soluções práticas e aplicáveis. Basicamente, pessoal, é você fazer com que as pessoas dêem ideias e transformem essas ideias em soluções. É isso. Em suma, em resumo, é isso. E aí, galera, no design thinking, que eu até coloquei aqui para vocês, aqui no design thinking nós temos algumas etapas. Então, quais são as etapas do design thinking? Então, você tem... Vou até tirar aqui minha câmera daqui de cima. Você tem a empatia, a imersão na vida das pessoas e suas reais necessidades. Aí você tem a definição, que é delimitar o problema, aquilo que você pretende resolver. E aí você tem as ideias, que é exatamente essa etapa do brainstorming. Você tem os protótipos, que é colocar a ideia em prática e receber o feedback das pessoas. E os testes verificar se funciona, se tem significado para as pessoas. Então, é uma forma de gerenciamento de processos muito baseado no valor que você quer entregar para o seu cliente. Quando você deixa com que as pessoas possam melhorar esse processo, você tem algumas soluções inovadoras, ideias criativas. Às vezes, a empresa em si não consegue pensar daquela forma, fora da caixinha, entende? Então, o design thinking serve justamente para isso. Então, quando ele fala aqui na questão que a equipe soluciona oficialmente as ideias mais produtivas, isso está errado, pessoal. Porque você está falando da etapa do protótipo. Então, se você parar para pensar, fala, cara, na etapa do protótipo, essa organização... Deixa eu tirar aqui minha câmera. Na etapa do protótipo, o que é um protótipo? É algo temporário, é algo que você está testando ali. Você não vai selecionar oficialmente as ideias mais produtivas na etapa do protótipo, entendeu? Então, aqui, nessa etapa aqui do protótipo, é colocar a ideia em prática e receber o feedback das pessoas. Ver se realmente está sendo bacana aquilo ali. Não é colocar em prática oficialmente essas ideias. E aqui, galera, por que eu coloquei essa questão no começo? Já para dar aquele baque em você. Porque, às vezes, você está estudando aí e tal. De repente, você está acostumado a ver sempre as mesmas coisas. E, às vezes, as bancas, elas vêm com uns negócios muito loucos aí. E você tem que estar preparado para tudo. Ainda mais se tratando de uma questão peso 2, tá? Então, essa questão aqui, ela está errada. Não é selecionar oficialmente. Beleza? Show? Vamos para a questão 2 agora. Agora sim, uma questão que a gente está acostumado a ver, né? Então, ele fala sobre ciclo PDCA. Cara, o ciclo PDCA, cuja motivação é aperfeiçoar, refinar e inovar, foca em comparar algo real, algo real, com algo desejável. Em que a única possibilidade é o diagnóstico de um desvio. Cara, parou por aqui, velho. Em que a única possibilidade é o diagnóstico de um desvio. Essa é a única possibilidade do ciclo PDCA, pelo amor de Deus, né, galera? Que caracteriza um gatilho para análise. Essa questão está extremamente errada. Não precisa nem perder muito tempo, tá? Então, olha só, galera. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos entender o que é o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA, o próprio nome já diz. É um ciclo que tem a sigla aí, né? Do plan, do, check e act. O que é o plan? Plan é planejar, né? O D é o do, executar, é fazer, é botar em prática, tá? O check é checar, verificar se está ok, se você está atingindo as metas. E action, que é o agir, né, o act, agir corretivamente, tá? Que aqui é agir corretivamente. É o quê? É você melhorar. É você fazer a correção do que não está legal, tá bom? Então, esse é um ciclo PDCA. Essa é uma ferramenta da gestão da qualidade que se aplica também à gestão de processos, tá? Então, é exatamente isso. Só que aqui fala que a única possibilidade, né? É o diagnóstico de um desvio. Não, na verdade, a possibilidade, né? Na verdade, assim, o foco do PDCA é uma melhoria contínua. É um ciclo, né? Você vai melhorar os processos da empresa, você vai planejar, executar. Falar isso aqui, você está extrapolando muito. Então, está errado essa questão 2, tá bom? Vamos para a questão 3 agora. Olha o que ela fala. Na gestão por processos, deixa eu até parar, peraí. Na gestão por processos, a transformação de processos acontece com base na modelagem as-is, né? E nas melhorias propostas dos modelos to-be. Ou seja, a transformação é a realização prática do desenho aprovado, incluindo-se as melhorias implementadas. Cara, o que é isso aí, velho? Modelo as-is, modelos to-be, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não é nada de outro mundo, tá? Então, o que é o as-is? O as-is é a situação atual da empresa. E o modelo to-be é a situação futura da empresa. Então, na situação atual, você verifica, você analisa os processos atuais, enfim, processas e informações. E na situação futura, você otimiza os processos, realiza simulações e etc. Então, é basicamente isso, né? Então, ele fala que a transformação dos processos acontece com base na modelagem as-is, ou seja, situação presente. E nas melhorias propostas do modelo to-be, ou seja, situação futura. Ou seja, a transformação é a realização prática do desenho aprovado, incluindo-se as melhorias implementadas. Essa questão aqui tá certa, pessoal. Então, assim, às vezes o examinador, ele vai colocar uns negócios para realmente deixar você com medo ali, né? Mas não tem mistério, pessoal. Se você estudar aqui com o método, pode ter certeza que você vai chegar bem preparado para a prova. Vamos para a questão 4 agora. Ela fala assim, ó. Na gestão por processos, em vez de uma visão verticalizada, ou seja, uma visão assim, né? De baixo para cima, prevalece uma visão sistêmica, focada nos usuários do serviço. Cara, tá perfeita essa questão, é exatamente isso. A gestão por processos, como eu falei, ela tem uma visão ampla, holística da empresa. Ela tem um foco realmente, é mais horizontal, tá? Então, ela não tem uma visão vertical, igual, por exemplo, numa estrutura funcional, tradicional. Não. Aqui na gestão por processos, é uma visão mais horizontalizada, é mais focada no cliente, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas características que são importantes na gestão por processos, tá? Olha só. Então, aqui, ó, a estrutura, ela é horizontal, ela é horizontalizada, tá? Você tem uma supervisão hierárquica mais flexibilizada, certo? Enfim, tem muitas características aí que fazem, que tem essa distinção entre a funcional com a por processos, tá, pessoal? Então, por isso que essa questão aqui, ela está perfeita, ela está certa. Vamos para a questão 5 agora, ela fala assim, na gestão por processos, a avaliação de desempenho é orientada aos resultados do processo de negócio. Exatamente isso, pessoal, essa questão aqui, ela está certa, tá? No caso, a gestão por processos, ela é focada no resultado do processo do negócio. Exatamente isso, a questão está redonda, tá? Questão 6. Na gestão por processos, as tarefas são realizadas sob rígida supervisão hierárquica. Errado, a gente viu. Na verdade, é uma supervisão mais flexibilizada e não mais rígida, tá? Então, a questão 6, ela está errada. Questão 7. Na gestão por processos, a natureza do trabalho é repetitiva e tem escopo reduzido. Errado, pessoal. A natureza do trabalho, ela é muito mais, não é repetitiva, é o contrário, né? Ela é algo mais que muda, né? Mutável, flexível e não repetitiva, né? Então, essa questão 7 está errada. Questão 8. Fala assim, ó. Na gestão por processos, o estabelecimento de metas atreladas aos processos de negócio tende a robustecer a comunicação, né? E a transparência nas unidades organizacionais e propiciar um clima de colaboração mútua. Exatamente isso, pessoal. Essa questão aqui, ela está certa. Sempre que vocês estiverem na prova, vê uma assertiva sobre gestão de processo. Se a questão falar da gestão de processo como algo mais inovador, algo mais moderno, essa questão está certa. Agora, se a questão falar de processo e trazer uma ideia mais rígida, mais linear, uma estrutura mais, digamos assim, ultrapassada, sabe? Mecanicista, essa questão tende a estar errada. Então, põe isso na sua cabeça que você vai conseguir acertar muita questão de prova, tá? Vamos lá. Questão 9 agora, penúltima, tá? Cabe ao gestor de processos efetuar a medição contínua do desempenho de aspectos críticos e garantir os recursos necessários para atender as demandas do processo de negócios. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. A ideia da gestão por processos é sempre fazer esse monitoramento, essa correção de desvios, verificar se você está atingindo as metas, se você está atingindo os resultados e aí você fazer as devidas correções. Você olha um gráfico de um PDCA, por exemplo, você entende o que é, por exemplo, uma gestão por processos, tá? Então, essa questão 9, ela está certa. E vamos para a última, a questão 10. E se você quiser acesso às outras questões, cara, entre em contato comigo, no nosso curso a gente coloca muito mais questões aqui, a gente vai limitar em 10, tá? Mas no curso você vai ter acesso a muita questão para você poder treinar. Questão 10, fala assim, o processo de aquisição de material de escritório é um exemplo de processo primário na organização que adota gestão por processos. Cara, essa questão está muito errada, porque aquisição, olha só, aquisição de material de escritório e falar que isso é um processo primário, isso está errado. Vamos ver aqui, os processos, qual que é a classificação dos processos? Então, nós temos processos primários, que são aqueles que geram valor diretamente ao cliente final. Aquisição de material de escritório gera valor diretamente para o cliente final? Não, pessoal, não. São, digamos assim, processos de suporte. Quando você fala em aquisição de material de escritório, isso é um processo de suporte e não processo primário. primário é aquilo que entrega valor diretamente, tá? Então, o de suporte, que é o que está falando aqui, apoiam os processos primários de gerenciamento. Aí sim está certo, tá? E por último, nós temos também os processos gerenciais, que são aqueles que gerenciam e controlam os outros processos, tá bom? Então, essa questão aqui, ela está errada. E com isso, a gente encerra aqui essa aula de gestão de processo ou por processo, né? Mas, é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.